Bastou apenas uma hora para esta área no Distrito Federal ficar assim, destruída. Com o período de estiagem, o Cerrado sofre com as queimadas. O calor e a baixa umidade e muitas folhas secas aumentam o risco de incêndios. Em 2016, de janeiro a agosto, foram registrados mais de 53 mil focos de queimadas e incêndios florestais em todo o território brasileiro. O número representou o aumento de 65% em relação a 2015. Em 2017, para evitar mais estragos por causa da seca prolongada, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios, o Preve Fogo, já acendeu o sinal de alerta desde maio. Se preparou para atuar em todo o país com a contratação de mais 900 brigadistas. A meta é intensificar a fiscalização e tentar baixar o índice de áreas destruídas no país. Nós fazemos um acompanhamento diário da situação de incêndios florestais no país para ver se existe um novo grande foco de incêndio significativo, se existem novos focos de incêndio dentro das áreas de atribuição nossa e também através de outros produtos que o INPE gera, o cálculo da área queimada dentro das nossas áreas de atribuição. O sistema atualiza os dados, processando por dia cerca de 250 imagens da floresta brasileira. Depois, reúne as informações em um relatório diário automático. Tabelas, gráficos, imagens, relatórios. O Previo Fogo faz o uso inteligente das informações coletadas pelo INPE para trabalhos de combate aos incêndios. Com base nesses dados, nós fazemos o planejamento de onde nós vamos colocar as brigadas que serão contratadas durante cinco meses. Fazemos o nosso planejamento de estratégias, tanto de prevenção quanto de combate a incêndios florestais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.